Em 2017 eu tive a oportunidade de passar o Natal na Europa e eu vou compartilhar com você nesse vídeo como que é o Natal ao redor do mundo e alguns vocabulários de Natal em inglês. Bora! Já em clima, em espírito de Natal, esse vídeo super especial, cheio de vocabulários pra você se um dia for passar. Espero que você tenha essa maravilhosa experiência de passar o Natal em outros lugares pra conhecer outras culturas, outras maneiras de celebrar essa festa que é tão popular. Vou começar compartilhando com você vocabulários pra você ficar afiado e depois curiosidade. Tem cada curiosidade, gente? Algumas que fazem da pesquisa que eu descobri também, falei gente, imagina ver isso de perto, que delícia, né? Muito legal! Eu vou compartilhar com você também a minha experiência porque em 2017 eu passei o Natal em Londres e conheci alguns países, eu fui pra Alemanha, pra República Tcheca, pra França e também vivenciei um pouquinho do espírito de Natal lá. Mas antes da gente embarcar aí nessa festa que vai ser esse vídeo, se essa é a sua primeira vez no canal, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luciana Lipo, eu sou mentora de inglês e cofundadora aqui do Método Razer. Já te peço pra se inscrever, pra ativar as notificações, pra dar o seu like, pra contribuir, pra que esse vídeo chegue pra muito mais gente, que é assim como você, tem curiosidade de saber como é o Natal ao redor do mundo. Bora! Primeiro, Christmas. Christmas é Natal. Natal. Christmas Eve, véspera de Natal. Véspera de Natal. Christmas Carol, Christmas Carol. Coral, coral. Santa Claus, Santa Claus. Papai Noel, Papai Noel. Bells, Bells, Sino. Ornaments, Ornaments. Decoração. Custom, Custom. Fantasia. Pine Tree, Pine Tree. Pinheiro, Pinheiro. Render, Render. Rena, Rena. Snow, Snow. Neve. Star, Estrela. Star. Wrapping Gift. Wrapping é gift, é embalar um presente. E se for desembalar, unwrap a gift. Isso aqui é fácil de lembrar, você lembra do wrap, do McDonald's, que já vem embaladinho ali pra você. Exchange Gift. Exchange Gift. Trocar presentes. Trocar presentes. Turkey, Turkey. Peru. Stocking. Stocking. É a meia de armazenar algo, né? Porque socks é meia. E stocking é a meia de Natal, que a gente coloca a coisinha dentro. Wish. Pedido. Wish. Pedido. Fazer um pedido é make a wish. Make a wish. Chimney. Chimney. Chaminé. Chaminé. Slay. Slay. Trenó. E aí, comenta aqui qual vocabulário que a gente esqueceu. Pra complementar essa lista, anota pra você usar muito o vocabulário quando você for comemorar o Natal em algum país. Agora, bora conhecer as curiosidades. Eu vou compartilhar como que foi pra mim em Londres, né? Quando eu fui, o que foi diferente? Primeiro, neve, né? Ver neve. Em Londres em si, não tava nevando, mas nos outros países que eu viajei sim. Mas assim, usar casaco. Nessa época do ano, eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, morrendo de calor. E usar casaco foi algo muito diferente. Tanto no ano novo também, passar toda encasacada. Eu que moro em cidade de praia, foi realmente uma experiência muito diferente e especial também poder vivenciar. Segundo, foi árvore de verdade. Gente, é muito legal. É árvore de verdade. Ai, eu adoro essas coisas de Natal. E isso é diferente, né? Pelo menos aqui a gente não tem tanto costume. Tá começando. Outro dia eu fui no supermercado, eu tinha uns pinheirinhos de verdade também pra gente ter esse hábito. O terceiro é feira de Natal. Aqui também tá começando, pelo menos na minha cidade, aqui em Santos. Mas assim, na Europa, é absurdo a quantidade de feiras de Natal. E eles levam muito, mas muito a sério. São lindas. Eu vou colocar algumas imagens pra vocês verem. Tudo decoradinho, tudo bonitinho. E vende tudo de Natal. Tanto decoração, quanto ideias de presente, comida. Em Londres tem um festival de inverno que acontece esse ano, que é o Winter Wonderland. E assim, tem shows, tem arenas. É, meu, muito, muito, muito legal. Eu tô animada só de lembrar. E eu desejo muito, muito que você um dia possa vivenciar isso também. Outra coisa é a tradição da noite de Natal, né? Aqui no Brasil, a gente comemora o Natal desde o dia 24. Trocando, normalmente, os presentes na virada. Na Europa, isso não é tão comum. O dia 24, pra eles, não é nada. Um amigo meu que mora na Europa, que é londrino, né? No caso, eu lembro que a gente passou o Natal na casa dele. E ele comemorou porque a gente tava comemorando. Porque por ele, era uma noite normal. O que é muito tradição pra eles é o dia 25 de manhã. Que aí sim, é a época deles acordarem já no espírito de Natal. Trocarem os presentes logo pela manhã. Outra tradição em Londres, e acho que tem alguns outros lugares da Europa também, são os crackers. É muito legal. Depois da ceia, assim, é tipo uma embalagenzinha de presente. Vende em todos os lugares. Aí tem toda uma tradição. A gente fica em pé, assim, ao redor da ceia. Pega os crackers e fica assim, ó. Tipo, sabe? Como se fosse festa junina, assim, quadrilha. Aí, conta. One, two, three. Yeah! É muito legal, porque aí estoura. E dentro de cada cracker tem um monte de coisa. Mas o tradicionalzão mesmo é usar uma coroazinha. Tipo quando tinha aniversário da escola. Se era daquela época, da tia Maricotinha. E vem umas piadinhas. E, gente, é muito interessante. Porque eu passei o Natal com um londrino mesmo. Então, eram umas piadas que eu tava entendendo o inglês. Mas era muito regional. E aí ele dava super risada das piadas. E eu, tipo... Então, isso também é um outro ponto, sabe? Quando você for pra algum país, não fica só apegado em estudar o inglês. Mas estudar qualquer cultura daquele lugar. Porque, às vezes, vai ter coisa que o cara vai rir e você não. Há já visto séries, né? Americana, que os caras dão risada. E você fala... O que que teve demais naquela cena? Mas você tem que entender que aquilo é cultural. Falar um idioma é entrar na cultura de algum lugar. Outra tradição que também tá chegando aqui no Brasil. Mas lá na Europa já é muito comum. É contar os dias pro Natal. Eu guardei o Advent Calendar que eu ganhei. Porque eu achei muito legal. E eu quero reproduzir um dia. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo. Não sei qual é o Natal que você vai estar vendo. Já tem aí o Advent Calendar de inglês pra você adquirir. Quem sabe? O que que é o Advent Calendar? Nada mais é do que uma tradição de você ir contando os dias. Esse aqui era da Lindy. Tinha chocolatezinho dentro. Então, a cada dia você destacava e comia um chocolate. Mas tem sobre tudo. A gente tem uma tradição na Raze de ir fazendo os stories do Instagram. Onde cada dia a gente dá uma dica. Se você tá assistindo esse vídeo ainda em 2022. Corre lá que os destaques vão ficar até o final do ano. Pra você ver quais foram as 24 dicas de como inserir o inglês no dia a dia. Que a gente compartilhou. É muito legal. É uma forma de presentear também. Dar esses Advent Calendars. Tem de maquiagem. Entende várias coisas. É muito bom. Agora vamos com as curiosidades que eu não vivenciei. Mas que eu procurei aqui na internet. E que me deixou... Gente! Como o mundo é diferente! Vou passar rapidinho pra vocês. Na Espanha, você sabia que o Papai Noel não é quem entrega os presentes? Isso mesmo! Eu fiquei de queixo caído quando eu ouvi isso. Quem entrega os presentes são os três magos. E eles são recebidos só no dia 6 de janeiro. Você imagina a tadinha das crianças. Claro que isso é a tradição, mas deve ter aí o pessoal que quebra essa tradição. Imagina a criança esperar até janeiro. Imagina! E também na Espanha é super diferente. Eu tenho uma amiga que mora lá e ela falou que não tem assim figuras de Natal nas ruas. E até fala que são figuras de bom humor, símbolos, prosperidade, paz. Então, se você estiver andando na rua, vê a decoração de Natal, você vai falar Nossa, isso é Natal? Pra eles, é. Na Venezuela, em Caráguas, muita gente vai à igreja no Natal de patins. Olha que diferente! E na Ucrânia, eles decoram a árvore com aranhas e teias artificial. Na Estônia, as pessoas costumam iniciar as comemorações indo a uma sauna nudista com amigos e familiares. Você iria? Não. Meu Deus! Na Letônia, é um lugar que ganham presente de Natal, as crianças ganham 12 presente de Natal. Olha, criançada, vai pra Letônia, você vai ganhar 12 presente de Natal. E os agrados começam a chegar semanas antes das datas comemorativas. Na Noruega, essa é a tradição mais estranha. Eles, na véspera de Natal, colocam uma vassoura. Sabe quando você quer espantar alguém pra sair da sua casa? Pois é, porque tem uma tradição que fala que você varrer a casa na véspera de Natal, você espanta os maus espíritos que chegam nessa época do ano. Vai saber, né? A dúvida, coloca uma vassoura na sua casa. Na Colômbia, eles têm o dia das velas. E é uma tradição que marca a temporada de Natal em toda a Colômbia, em homenagem à Virgem Maria e à Imaculada Conceição. Em Toronto, no Canadá, o inverno também é bem rigoroso. E eles têm as cavalgadas de luzes, que marca o início da temporada de férias. A primeira temporada aconteceu em 1967, para mostrar a recém-construída prefeitura de Toronto. Em Washington, lá nos Estados Unidos, eles têm, além da tradição, porque o Natal é uma celebração católica, mas eles comemoram com bastante festividade o Natal judaico, o feriado judaico, que é Anukkah. Não sei como que pronuncia, vou deixar aqui, você que sabe, me fala. E eles têm esse símbolo judaico bem na frente da casa lá do Washington DC, que fica aceso. Faça chuva ou faça sol, a primeira vela, ela ocorre às 16 horas. E aí, eles vão, e uma vela adicional é acesa a cada noite consecutiva. Esse negócio de contar tempo por Natal é muito comum lá fora, é muito legal. Na Áustria, uma criat... essa... gente, para tudo. Essa é a mais estranha tradição que eu achei aqui pesquisando e que eu já vi na vida. Olha esse bicho estranho pra gente, né? Mas pros austríacos, ele é semelhante a uma fera que vagueia pelas ruas da cidade, assustando crianças. E não, isso não é Halloween, tá? Ele é o cúmplice do mal do Santa Nicolau, que é o Krampus. E na tradição, o que acontece? O Santa Claus, que é o Papai Noel, ele recompensa os bons meninos. E quem não se comportou bem durante o ano, esse Krampus pega. Então, olha, uma boa coisa de você saber. A gente falava, foi que era na cantiga da criança? Bicho papão, vim te pegar, não é? Então, isso aqui é o bicho papão lá da Áustria. E eu podia ficar aqui falando horas e horas, porque eu acho que cada país e cada cidade dentro de cada país tem a sua tradição. É isso que torna o mundo tão diferente, tão particular. Por isso que eu sempre falo, você nunca vai ter o sotaque parecido com algum lugar. Você pode e deve treinar a sua pronúncia. Tem vídeo no canal sobre isso, diferença de sotaque e pronúncia. Mas o sotaque, ele carrega a origem, ele carrega a cultura, sabe? E aprender o inglês é tão rico, é tão incrível. Porque você imagina você poder percorrer aí diferentes países que não tem inglês como língua nativa. Mas pelo inglês ser uma língua universal, você conseguir conversar. Quando eu estive lá na Europa, eu fui para a Polônia, eu fui para a Alemanha. Que não tem, assim como a Inglaterra, o inglês como língua oficial. Mas porque eu dominava o inglês, eu consegui saber sobre as tradições, eu consegui perguntar sobre isso. E essa é a grande diferença de quando você viaja como turista e não sabe tanto inglês, mas quando você já domina, você vai como um explorador, conhecendo muito mais o país. Por isso que vale tão a pena você investir no seu aprendizado. E se para o ano que vem, esse é um pedido seu de Natal, fluência do inglês, a gente pode te apoiar, tenho certeza nisso. E vai ser muito mais divertido e prazeroso do que você imagina. O link para acessar os nossos serviços e conhecer um pouco mais de como a gente pode te apoiar, está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui qual foi o mais diferente de todos. E se você conhece algum também, comenta porque eu quero saber como que é o Natal em alguns lugares. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! Happy Christmas! Tchau, 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 tchau!